Rapaziada, o Nufi chamou o caco de usope na cara dura e nem pediu desculpas. Na moral, eu rachei o bico quando vi essa cena. Joa exo. Nen... Nanda yo, se lo! Haca se lo! Ora, oi! Dande a do, oi, Zoro! Ia beh! Oi, usopp! I yearn's hat and you come! Che! Se wa ga gel no! Che, oi! Da端 oi!